Legal essa postagem aqui da Graça, viu? Muito boa. Porque uma coisa que eu sempre falo para os alunos e falo para mim mesmo também, que é uma coisa que a gente sempre precisa fazer, é essa tal da retrospectiva, que também pode ter o nome de revisão. Revisão, né? De vez em quando a gente revisar as músicas que a gente já aprendeu, revisar o repertório, revisar os exercícios, porque nosso aprendizado acontece bastante em espiral. Não é só numa linha reta, não. O aprendizado não acontece assim numa linha reta, reta. Por exemplo, aprendemos isso hoje. Amanhã a gente vai aprender isso, só vai para frente. Não, às vezes a gente precisa fazer um espiral. Então a gente aprendeu uma coisa hoje, aprendeu outra, depois a gente volta para aquela coisa. Mas quando a gente volta para aquela coisa, depois de ter aprendido outra, a gente já volta diferente. A gente já vê aquela música diferente. Então é muito importante fazer essa tal retrospectiva, porque no espiral a gente vai aprendendo e vai subindo. Cada vez mais. Então a Graça está falando, retrospectiva, uma música que se chama O Sol. Daí depois que ela postou um vídeo com essa música, ela percebeu que ela podia melhorar o ritmo, porque podia estar no ritmo pop 1 ou pop 2, que são ritmos que estão lá no curso. Então ela está reforçando aqui o método. Realmente é como o professor Gustavo fala. Tem que ouvir, cantar e tocar. Aprender bem o ritmo sem pressa. Legal. Então ela está postando aqui um treino. Muito legal quando os alunos postam um treino também. Está treinando o ritmo do pop, não é Graça? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui de uma aluna que está participando bastante aqui e está falando que está precisando aprender a afinar, né? Fica tranquila, tá? Em breve aí eu vou fazer uma sequência de aulas mostrando tudo isso assim, como é que funciona esse método e vou ensinar a afinar também, de um jeito prático. Precisa de uma aula mais específica para isso, para poder explicar. Mas hoje em dia a gente consegue afinar de uma forma bem prática mesmo, usando o nosso próprio celular e aprendendo algumas dicas para afinar o violão, tá? É só continuar atento aí nas redes sociais, se inscreva no canal, você que está assistindo a essas aulas, ativa aí as notificações que sempre você vai estar recebendo os links das aulas, beleza? Legal, Graça! Muito bacana esse treino, eu sei que tem bem mais coisas aqui, né? Que você postou nessa música, ó. Você não me leva a nada Show! Então, assim, uma contribuição já, né? Para otimizar o seu treino. Legal! Você viu aí que estava precisando treinar mais a batida do pop, né? Dentro dessa música fazer mais o... Esse aqui é o pop 2, que você estava praticando um pouco mais, né? Vamos ver de novo aqui. O pop 2, né? Tá, 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 né? O pop 2. Até funciona, né? Mas a gente passou ela no pop 1. E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Né? A gente passou ela no pop 1. Então, pra otimizar, assim, o estudo, você pode treinar, tocar e cantar, pode cantar a música, pode fazer esse treino de tocar e cantar já a música do jeito que você está fazendo. Mas, pra melhorar ainda mais, além de fazer isso, reserva um tempo pra continuar treinando só a batida. Conseguiu fazer o movimento da batida? Estava fazendo no pop 2, no caso, né? Tá, 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 tá. Isso. Descansa, faz de novo. Tá, 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 tá. Descansa, faz de novo. Tá, 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 tá. Então, esse é o próximo desafio. Vai ser conseguir fazer duas em seguida. Sem pausar. Por exemplo. Tá, 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 tá. Aí, você descansa. Organiza. Lembra que é ouvir, cantar e tocar. Então, ouça, na sua cabeça, o ritmo de novo. Daí, você vai. Tá, 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 tá. Descansa. Então, você já conseguiu emendar duas. Duas. Legal. Daí, você pode depois começar a treinar com acordes. Com a troca de acordes. Por exemplo. Faz duas batidas pra cada acorde. Ou seja, pegar primeiro essa parte da mecânica e do ritmo. Como a gente já falou hoje até. Ouvir o ritmo, cantar o ritmo, tocar o ritmo. Coloca isso no violão. Sem se preocupar tanto ainda com cantar e tocar. Como eu falei. Pode ir treinando já tocar e cantar. Mas ele vai ficar mais travado. Se não resolver essa parte primeira do violão, vai demorar mais pra destravar. E às vezes nem destrava. O ritmo com a voz ali. Então, você faz esse trabalho ali. Pode continuar tocando e cantando. Você vai perceber que vai começar a melhorar. Até o momento que você vai conseguir cantar sem mudar o ritmo. Sem... Cantando a música. Sem se preocupar mais com a mão direita. Porque ela já vai estar automatizada. Já vai estar fluindo. Pra ela estar fluindo, tem que repetir algumas vezes. Focando. Caprichando na coordenação ali. Tá? Faz parte disso. O estudo de ritmo é assim mesmo. Mas depois que pega também, não esquece, né? Depois que pega o ritmo mesmo. Aprende a tocar uma música. Duas músicas com aquele ritmo. Você não esquece mais. Você fica com aquele ritmo. E ele só melhora com o tempo. Aprende a tocar uma música. Aprende a tocar uma música.